Já ouviu falar de ralo seco e ralo molhado, mas não sabe a diferença? Então eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo que não saia daqui. Fica até o final porque vai estar cheio de informações importantíssimas para tirar todas as suas dúvidas. Mas antes disso, eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo que não é inscrito ainda aqui no canal, já se inscreva, dê aquele joinha e ativa o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um vídeo, você será o primeiro a receber. Então, vem comigo! Dentro do nosso banheiro aqui, nós temos dois tipos de ralos. Esse ralo que está dentro do boxe é o ralo seco. O outro que fica fora do boxe é o ralo molhado. O ralo seco é o ralo que sempre fica dentro do boxe. Grava esse! Por que ralo seco, Tatiana? Porque esse ralo aqui, ele só vai receber água por cima. Ele recebendo essa água aqui por cima, ele vai escoar rapidamente para o destino dele, que é o ralo molhado. O ralo seco, ele não recebe água lateralmente, ele só recebe água por cima. Por isso que é chamado ralo seco. Gravou? E agora, eu vou falar sobre o ralo molhado. O ralo molhado, é esse daqui, ele está fora do boxe. Por que ele está fora do boxe? Porque ele também é conhecido, o ralo molhado, ele é conhecido como ralo sinfonado. Lembra que eu falei aqui no vídeo que o ralo seco, ele recebe água por cima e escoa rapidamente para o ralo molhado. O ralo molhado, ele é o receptor da água do ralo seco, ele é receptor também da água que vem do lavatório, ok? E também a ducha higiênica, ele também passa pelo ralo molhado. O ralo molhado, ele também é conhecido como ralo sifonado. Por quê? Porque ele impede com que esse cheiro retorne para o ambiente. Ele possui dentro dele uma bolsinha que fica de água, ou seja, ele tem uma reserva no ralo sinfonado, ele possui uma reserva que ele tem uma captação de água que fica ali, onde impede com que esses gases retornem dando mau cheiro dentro do ambiente. Por isso que ele é chamado ralo sinfonado. Se você ficou até o final desse vídeo, eu peço para você, se não é inscrito ainda aqui no canal, já se inscreva, dê aquele joinha e manda esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que vai tirar todas as dúvidas que as pessoas que trabalham com isso também têm. Então você será o ajudador dessa pessoa, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Beijo no coração e tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.